O objetivo dos materiais que nós temos aqui é a gente mostrar que tanto os materiais pedagógicos quanto os brindes com conteúdo educativo podem ser utilizados tanto pelas pessoas com deficiência quanto pelas pessoas sem deficiência. É uma forma de você levar a acessibilidade à Libras e ao Braille para o próximo de todos, tanto no ambiente educacional, na empresa, como no próprio lar da pessoa com deficiência ou não. Aqui a gente consegue fazer com que as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência estejam juntas utilizando o mesmo produto e com isso você tornando o ambiente 100% inclusivo.